Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Timberborn no nosso quarto episódio no update 5 e aparentemente deu certo o que foi feito só não sei se essa água aqui vai ter problema porque parece que ela né mas que deu um probleminha aqui já já a gente vai descobrir certo é aqui eu já posso liberar certo e agora a água já tá limpa já então abre aqui eu poderia até talvez eu poderia fazer aqui bom a água sempre vai descer aqui né então não vai ter problema essa área aqui não eu tava pensando aqui bom vamos lá conhecendo o jogo no late game como ele funciona a gente sabe que é troncos armazenados nunca vai ser demais então qualquer minha ideia que a minha ideia para esse episódio aqui é melhorar o meu armazenamento eu já liberei aqui essa parte aqui né do armazenamento subterrâneo só pode ser construído no solo mas ele armazena muita coisa então o que eu tava pensando em como aqui é uma linha reta praticamente para cá fazer uma área de armazenamento aqui ó dos troncos nessa área aqui ó para esse lado porque tá relativamente fácil chega lá tá vendo é uma linha reta tanto é que até aqui ainda é verde ainda o caminho e aí eu subiria por aqui livraria pelo menos uma área inicial aqui de armazenamento é ou até mesmo aqui ó e se marcar aqui é até acho que tá até melhor aqui é porque eu tiraria essa rua aqui ó certo aqui eu acho que eu já coloquei uma prioridade mais alta cabana dos construtores ainda não tá pronta tem castor para todos os edifícios agora acho que eu posso diminuir já a prioridade de novo já aqui ó aqui ó prioridade básica aqui nas aí aqui tá não tá errado também prioridade básica básica certo pode voltar ao normal as prioridades é de construção e aí só tipo extração de água é fazendas essas sim são prioridade máxima e os castores vão lá primeiro né eu tô com 50 castores adultos e 18 crianças tá tá boas eu tenho 228 as entregas estão sendo feitas tem aqui 10 castores ótimo centro de distribuição de transporte aqui ó com 10 castores e só falta mesmo agora os construtores tá no episódio passado eu comentei sobre isso aqui ser mais barato é eu tava me referindo a ser mais barato em relação a esse trabalho tá porque quando você constrói isso aqui né eu sei que é mais barato pompa isso aqui em termos de troncos né tá eu sei que é mais barato ele custa dois troncos e mais quatro placas que dá um total de seis troncos né só que tem o trabalho de de fazer as placas só que é na hora da entrega atrapalha isso porque o castor não vai trazer tronco e tábua ao mesmo tempo vai ter que ser dois castores diferentes para trazer e dependendo do nível de força que os castores tiverem eles conseguem trazer as 12 tábuas de uma vez para fazer uma entrega só as 12 troncos desculpa de uma vez para fazer a entrega só que nem por exemplo esse castor aqui ó ele tá atualmente com transporte de carga aqui ó de 14 cada tronco se eu não me engano pesa 2 e se eu consigo ver aqui é 2 cada tronco deixa eu ver aqui um um castor que vai carregar aqui ó esse aqui é um carregador e esse aqui transporta 28 kg porque ele trabalha no centro de transporte então ele dobra né então ele trabalha ele carregava 14 kg então agora ele carrega 28 vamos ver ele pegou dois troncos então ele tá carregando aqui ó 12 tá vendo então ele vai fazer uma entrega completa de 12 em algum lugar ó tá vendo ele carregaria até 24 ele carregaria até 4 troncos na verdade esse castor aqui olha lá ele tá indo fazer a entrega e onde ele tá indo entregar esse tronco ah é lá em cima lá em cima acelerar acompanhar ele é aqui porque que ele não pegou mais troncos né ah não esse aqui carrega 14 mudou o castor e eu não vi o castor que tava carregando e perdi aqui é bom mas basicamente aí está um castor só consegue fazer uma entrega completa por exemplo para construir um dique e quando você faz a plataforma vai ser no mínimo dois castores para fazer entregue um para construir e isso acaba atrasando muito é claro que vai ter situações como como por exemplo uma plataforma tripla que vai ser melhor você fazer a entrega né direto com a da plataforma porque aqui ele vai vai ser dois castores fazendo entregas diferente você por exemplo construir três blocos e de que um em cima do outro né aí não faz sentido certo mas eu acho que quando é um de espaço só e se você não quer que a água passe por baixo é melhor construir o o dique direto se você não tá se importando com vazão de água tá sempre bom deixar claro isso aqui eu não tava me importando e esse episódio aqui eu quero tentar começar a produção de dinamite agora que eu vi ali ó dois castor contaminado contaminado por água poluída contaminação ele toma menos 10 e e se recusa a trabalhar a cara do maluco ficou vidrado também indicar a não ele tá aqui ó e ele eu não quero mudar o nome cadê ele e aqui ó e aqui não dá para ver que ele tá embaixo da e aqui achei oi a situação do rapaz e rapaz tá vamos lá vamos tentar mexer com isso aí eu não sei se vai dar porque eu preciso plantar acho que alguma coisa é eu tenho que plantar aqui ó girassol fazer um campinho de colheita de girassol deixa eu já liberar aqui a taboa e o e a vitória reja que depois vou ter que plantar de qualquer maneira né ok pode pagar ah não tem que peraí fazenda aquática tá por isso que tá bloqueado aí fazenda aquática é aqui ó aqui ó custa 150 pronto aí eu vou provavelmente vou plantar aqui como já tinha falado né eu acho que eu vou dar uma diminuída nesse aqui de baga e vou plantar o girassol por aqui ó essa área aqui eu vou passar a rua aqui peraí vamos só focar aqui porque eu preciso começar a extração logo de aqui já tá errado eu vou ter que passar por aqui ó porque eu vou ter que fazer contenção deixa eu já começar a pôr os diques aqui ó beleza ó uma cabana de construtor aqui agora eu tenho mais quatro construtores vai acelerar bastante ó lá ó já estão lá em cima já trabalhando acho que já iniciaram até aqui provavelmente ou não não ainda não ainda não começaram as entregas aqui mas tudo bem mais uma cabana de construtor e aqui é o seguinte ó eu já vou começar a colocar aqui eu preciso de mais um de altura aqui né porque essa água vai subir três de altura aqui em algum momento então aqui seria assim ó e sempre deixando um bloco para fora para fazer a contenção da poluição depois por enquanto até aqui e aí eu consigo saber onde é que eu tenho que remover aqui para passar a rua aqui 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 e aqui e aqui eu consigo ir passando a rua dessa forma aqui e aqui e aqui aqui eu já vou começar já o esqueminha que eu quero fazer da dos armazenamento de troncos aqui é o tanto de árvore parada aqui ó né enquanto eu não colher essa árvore ela não nasce de novo aqui em cima eles já estão quase finalizando bom aquela água poluída que tinha parada aqui já era né e ela vai se dissipando parece que veio um pouco para cá mas talvez seja só impressão então eu liberei e cadê aqui eu liberei o urbanário e isso aqui qual o tamanho dele caberia aqui tranquilo mas eu vou botar ele mais para cá porque provavelmente é como eu falei eu vou plantar aqui ó e essa área aqui eu vou fazer o plantio de porque aqui sempre vai estar molhado sempre não né maior parte do tempo vai estar molhado plantar tipo aqui assim ó tipo aqui assim eu tirei uma mais aqui peraí peraí não arranca não plantar batata aqui ó plantar batata isso cancela isso aqui não posso cancelar o can... ah posso aqui ó ué peraí cancela o cancelamento ae tem um botão para cancelar o cancelamento aí sim ó cenoura beleza bastante armazenada 62 castores e 2 contaminados esses dois provavelmente vão morrer né porque eu não tenho medicina para eles não tem 54 castores trabalhadores 2 incapacitados e 8 sem emprego beleza então vamos fazer mais duas cabanas de construtor mais duas cabanas de construtores agora eu tenho a caminha médico agora o castor ferido pode ter um lugar para ir é aqui eu vai sobrar um espacinho aqui vou botar um aqui e um aqui ó porque aqui eu não vou usar todo o espaço não e aí eu puxo essa rua para cá cadê a rua ela não vinha por aqui ó lá embaixo lá a rua eu não consigo puxar a rua eu não consigo puxar a rua ah tá dá para ver a aqui né a camada aqui ó posso mudar a camada aqui ó aí pronto como não aqui ó a poluição de novo ó já começaram a construir essa parte já menino tão bruto um aqui e um aqui ó eu toda hora aumento a prioridade de trabalho em vez de aumentar a prioridade de entrega do canteiro de obra eu quero que seja a prioridade alta aqui ó nos dois canteiros de obra que eu quero mais oito construtores oh já construiu tudo aqui em cima quase tudo botou só as pontes aqui liberado aqui já estou armazenando engrenagem já tem engrenagem então eu já posso ter pelo menos um armazenamento subterrâneo vamos focar em arrancar isso aqui fora demolir essas árvores aqui ó assim que aí eu ganho toda essa área aqui de construção quanto mais tronco estiver armazenado melhor aqui ó prioridade alta aqui na remoção dessas árvores aqui parece-me que a extração de água já não está dando mais conta na verdade não parece não a extração de água realmente já não está dando mais conta vamos fazer o seguinte então para continuar essa extração pelo visto vai morrer castor de sede hein se eu não tomar uma providência aqui aqui é dois de altura é dois de altura então eu vou pegar isso aqui assim ó até aqui e até aqui certo? aqui eles vão construir rápido porque está muito perto né aí ó agora eu tenho quatro oito doze dezesseis construtores realmente a extração de água pingolou tem a bomba maior só que ela vai a placa com verniz né, invernizada ali esqueço o nome dessa placa mas é como se fosse isso vamos dar uma focada nisso aqui ó prioriza aqui para mim dessa forma aí se eu colocar uma bomba aqui uma bomba aqui e aqui do lado dá para passar a rua então isso aqui sai ó esse aqui não tem e esse aqui não tem e aí eu consigo construir assim ó assim uma aqui e uma aqui na verdade vai mais uma aqui ainda né é que esse aqui eu vacilei é que aqui ó o que que eu posso fazer aqui deixa assim por enquanto só para aumentar o ritmo de extração e aí eu tenho uma lateralzinha aqui para passar né aqui e aqui ó aí o peito de poluição agora já vai durar dois dias certo? então é só travar aqui aqui e travar aqui não deu tempo de liberar as comportas já limparam tudo aqui vamos lá evoluição por enquanto é só ignorar vamos puxar aqui em linha reta armazenamento pelo menos dois aqui né depois vai dar para botar mais um aqui o outro ideal era aqui né como ele só pode ser construído no solo não adianta eu fazer um uma pingolinha aqui então vamos fazer assim mesmo assim certo? aí conforme vai aqui já cabe bastante coisa né ó um dois três quatro para troncos os castores vão trabalhar a água ir embora aí ó deu certo ó essa era a ideia essa poluição não vai me afetar aqui embaixo ó meus castores tudo morrendo de sede seria legal se eu tivesse adiantado isso aqui né aí aqui para continuar passando aqui vamos fazer isso aqui ó certo? aí eu consigo colocar mais uma bomba aqui eu consigo pôr três uma duas três consigo né porque fica igual lá em cima vou ter que tirar aqui aqui e aqui falta de água crise hídrica certo? prioridade aqui assim lembre-se três dias com sede e morre de sede por enquanto ninguém morreu de sede ainda mas vai dar ruim se eu não tomar uma providência mano quando tem os materiais eles constroem muito rápido ainda mais praticamente dentro da base assim bora 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 prioridade altíssima aqui prioridade altíssima aqui prioridade altíssima aqui e aqui também extração de água e comida sempre prioridade altíssima de trabalho certo? o resto você vai você vai se virando será que vai morrer alguém de sede? ainda não morreu tem dois contaminados de 71 tá bom a fogueira ela tá suprindo a necessidade de 21 e o terraço 54 tá? já preciso de mais um terraço e mais duas fogueiras pelo menos mas eles já estão fazendo as bombas aqui de água poluída dora na produção de água aí gente eu acho que eu vou tirar esse pedaço aqui ó depois aqui eu ainda posso fazer mais uma né de água deixa eu ver ainda tem espaço ainda pra fazer mais duas aqui ó então isso aqui cancela isso aqui cancela mais uma aqui mais uma aqui essa bomba aqui ela é mais eficiente tá? ela gera ó ela gera 5 de água em 20 minutos praticamente né? 20 é 20 minutos vai vamos chutar assim né? porque é 0.3 e essa outra aqui ela gera ó 1 de água em 20 minutos e aí vão 3 castores na grande e 1 castor nessa aqui então ela gera muito mais água e ela vai na profundidade 4 e essa aqui só vai na profundidade 2 inclusive provavelmente quando eu tiver dinamite eu já vou começar já a pensar em afundar bastante esse reservatório aqui ó né? tô até deixando essa área livre aqui tem que ter bastante água armazenada pelo menos na verdade aprofundar muito não né? a gente vai aprofundar a quantidade que uma bomba grande né? da conta o castor meu se perdeu ficou preso porra bicho você vai morrer mesmo mano eu vou fazer isso com você? não vou não ninguém morre aqui a não ser de causas naturais coloca aqui de volta pronto ih o negócio é empurrado pro lado eles já chegaram lá na ainda não ó ah eles não tão conseguindo construir aqui porque a ponte ué? sério? vocês tão vendo isso? ele não consegue construir da beiradinha da ponte aqui ó ele não consegue construir isso aqui ai brincadeira mesmo só constrói abaixo da ponte mano que sacanagem vou ter que fazer isso aqui pra construir ali ó aí aqui ele vai conseguir construir na diagonal quer apostar? vou até aumentar a prioridade aqui ó vocês veem que eu não tô mentindo ó se eu aumentar a prioridade aqui o certo é eles já conseguirem chegar até aqui ó é eu vou fazer o armazenamento grande aqui de água eu já liberei ele não ainda não esse aqui esse aqui vai ferro então esse aqui só ele ocupa 4 espaços dá pra pôr 2 aqui pelo menos dá pra pôr 3 na verdade aqui é que eu não queria perder esse acesso pra baixo aqui porque eles estavam molhando o pelo né mas eu vou mudar esse esquema tira aqui ó peraí por que que eu vou fazer isso? aqui vai uma rua ó minhas tábuas acabaram porque eu não tenho castor pra trabalhar aqui ah não tá sem energia acabou aqui e eu não baixei de novo né aí fica difícil Marcelo mano faz muita falta a automação muita falta pronto voltou aí a funcionar tá vendo já tem religiosidade já ó espaço de contemplação fogueira cabe 5 castores na fogueira ó já tem gente bombeando água poluída aqui vamos fazer um reservatório grande então pra água poluída aqui ó já que eu liberei né aqui pra água poluída certo castor contaminado não morre não? fica aí enchendo o saco pior que ele é novo ele tem 46 anos de idade vou liberar aqui ó fazer 2 armazenamento grande aqui ó na verdade é aqui né ah tá é por isso que eu ia remover aqui ó que eu faço 3 armazenamento pra água eles construíram lá em cima? sim até aqui rapaz eles não vão construir mesmo aqui ó vou ter que colocar um bloquinho aqui do lado mesmo? fui tapeado é isso mesmo ó não entregou aí aqui vão 3 armazenamentos de água 1 2 3 aqui é água 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 e água muito bom difícil vai ser fazer ah construiu aqui ó aí pô agora vai agora vai engrenagem já entregou tábuas tá entregando e depois troncos aí eu vou fazendo os armazenamentos aos poucos né que aí eu preciso espalhar armazenamentos pelo mapa pra ficar cada vez mais fácil das entregas eu queria muito aqui eu liberei essa área aqui pra plantar isso aqui ó girassol ah mas quem colhe girassol não é eles né ah é eles sim certo então já tem o girassol plantado ele cresce rapidão na verdade ele tem duas dois crescimentos não é isso 5 dias pra 2 girassol é girassol mesmo ou eu tô maluco é dente de leão pô não não é eles que não tô viajando não é isso aqui não é dente de leão e quem planta o dente de leão é a florestaria ó é a florestaria que faz isso é esse cabra aqui ó vou... bom deixa esse girassol plantado já que eu plantei né vamos tirar aqui esse pedacinho que eu vou plantar aqui ó tô completamente maluco aqui ó arranca isso aqui tava em 1% mesmo aqui as árvores ó então não perdi nada essa aqui tava em 30% mas tava tudo abaixo de 50% eu acho e aqui botar o dente de leão deixa só eles terminar de arrancar tudo aqui é só continuar puxando a rua eles vão arrancando lá eles tem que ganhar acesso lá pra trás aqui até aqui eles vão lá no fundão lá bom já deve ter liberado a parte aqui aqui ó aí aqui aqui tô deixando aqui livre por enquanto porque depois vou botar uma escada aqui para eles construírem a parte de contenção aí construíram agora agora foi ó agora eles conseguem chegar até lá em cima e terminar ó segundo armazenamento pra troncos agora sim pô agora tá falando minha língua porque minha grande área de extração de madeira mesmo é aqui né olha lá tanto é que agora eles começaram a cortar tudo mesmo ó porque tem espaço pra armazenar eu não tinha espaço de armazenagem pra tanto tronco assim aí eu tenho esse aqui pra tábuas certo? mas o ideal é ter pelo menos mais um subterrâneo pra tábuas e mais um subterrâneo pra engrenagem mas pelo menos aqui pro início aqui aí beleza vamos plantar dente de leão ele prioriza o carvalho mas depois que não tem carvalho pra plantar ele vai plantar o dente de leão e aí com o dente de leão vamos ver aqui o que que eu preciso bagas eu tenho também dente de leão e papel que eu tinha liberado já né aqui ó papel isso aqui precisa de 80 cavalos pra funcionar dá pra pôr aqui ó né porque essa área aqui eu vou ter que levantar de qualquer maneira uma fabriquinha de papel aqui cairia bem aqui assim ó até aqui é que era o caso de usar o dique né eu não precisaria dessa água aqui ó vamos remover remover vai aqui aqui e aqui que a construção vai ser mais rápida e assim não Marcelo aí você foi moleque tira aqui ó assim e a fábrica de papel certo? então eu já tenho dois recursos pra isso então três na verdade a baga eu também já tenho esse aqui precisa de eletricidade ele já vai estar conectado aqui na na geração certo? só falta rua aqui né sou obrigada por rua 66 castores bom todas as casas que eu construí estão cheias né parece que eu já cheguei no meu limite atual e populacional o terceiro quarto armazém já tá no esquema ó agora a gente vai armazenar bastante agora o negócio vai ficar louco tá plantando aqui tá plantando aqui tem dois períodos mesmo primeiro o período de crescimento e depois o período de colheita então três dias depois do crescimento e aí aí de três em três dias sai um dente de leão por tá então a baga vai tá aqui o dente de leão vai tá aqui e o papel vai tá aqui cabe aqui será? o herbalista não precisa de energia né? não só um castor cabe aqui ó herbalista aqui e a gente pode talvez seja muito tá? mas eu vou fazer um armazenamento grande pra ó próximo é seca então não preciso me preocupar com as comportas só deixar aberto arrancar esse cabra aqui ó eles chegam aqui fora do alcance então deixa aí eu vou fazer um armazenamento pequeno aqui ó de líquido pequeno faço dois aqui ó e aí ele vai armazenar aqui ó antídoto era extrato o nome do negócio que eu tava tentando lembrar ó era extrato antídoto aqui e antídoto aqui até a minha pesquisa deu uma caída né? eu tenho comida pra todos meus castores tenho água aparentemente tá dando bom a água só que cada vez mais esse reservatório aqui não vai dar conta né? pois eu preciso me movimentar e fazer um esquema aqui vou fazer um tipo de uma saída em linha reta pra cá olha certinho mano olha isso certinho ó aqui ó puxar em linha reta pra cá ó aqui e aqui ó pra mandar embora a água poluída na época de bom apesar que eu não sei se eu se eu não vou empregar essa mecânica de misturar as águas provavelmente eu vou tá? já tá no meu radar já isso aí porque me interessou né? se durante um período de seca eu tiver dois grandes reservatórios um de água poluída e um de água normal e eu... depois eu vou provavelmente eu vou ir no debug e vou descobrir qual que é a proporção que não afeta os castores qual que é a proporção que eu posso misturar águas né? e aí muito provavelmente eu vou usar essa bomba aqui ó que o Marcelo já tá com ideias essa bomba aqui ó essa aqui muito provavelmente eu vou usar essa bomba aqui ó porque aí eu vou ter dois reservatórios gigantes um de cada lado né? ela tem uma profundidade de quatro aqui essa mecânica essa bomba aqui né? de mecânica de fluidos só que ela consome muita energia esse que é o problema acho que eles nerfaram ela né? ela não consumia tudo isso eles nerfaram ela por causa de energia infinita os cara tava fazendo um esquema de energia infinita com essa bomba aqui e ela é cara né? 5k de pesquisa tá mas isso é coisa que a gente vai ver mais pra frente por enquanto temos outras preocupações vai chegar o período da seca deixa eu colocar aqui esse cabra aqui pra produzir antídoto e alguém aqui pra fazer papel apesar que não vai fazer papel porque não vai ter eletricidade né? é realmente viu? ter um local ter um local com água pra seca né? pra os períodos de seca ter um local com água poluída armazenada pra fazer girar as rodas d'água me parece imprescindível viu? me parece imprescindível e aqui eu falei que ia colocar fábrica de dinamite né? porque acho que eu eles não estão extraindo água poluída ainda não? ai caramba essa aqui é a bomba de água Marcelo aqui ó bomba de água poluída é essa aqui ó maluquice cancela aqui é essa aqui ó aqui e aqui pronto hahaha aí sim aí fica fácil né? mas eu tô vendo que não tá armazenando nada de água poluída é um gênio né? bom agora acho que vai ciclo bem aqui ó a plantação de carvalho porque me parece que a rotação ficou vai ficar boa viu? eu acho que eu preciso aí de mais castores já coletando agora se marcar acho que eu vou plantar aqui em cima também carvalho pra eu fazer isso pegar aqui ó plantação de carvalho vamos plantar ele aqui assim ó aqui e aqui certo? aí aqui eu tenho que passar pra lá então tira esses dois e aí eu faço um caminho aqui e aí ele vai conseguir chegar lá em cima não sei se ele vai conseguir chegar lá em cima o suficiente pra fazer o plantio o ideal seria eu ter subido por aqui né? mas vamos ver até onde ele vai no plantio lá em cima aqui eu coloco uma escada direto né? não precisa nem colocar outro bloco uma escada aqui assim ele ganha acesso a parte superior lá boa por enquanto os períodos de seca não estão me afetando muito né? não tá chegando nem a tirar o primeiro layer desse meu reservatório aqui e aí minhas bombas d'água elas alcançam ó as bombas d'água deu certo aqui ó encheu tudo eles já devem estar construindo já os reservatórios já estão ó já estão entregando material aqui beleza o negócio seria pelo menos dobrar essa população aí esse seria o ideal hummm a bomba de água poluída vai bloco de metal ah tá aí a trava da dinamite aí ó que eu tava procurando pra fazer isso aqui vai bloco de metal eu já tenho acesso lá em cima? na verdade eu já deveria opa tá fora do alcance faltou uma estrada aqui faltou algo o que que faltou? hummm ai 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 hein tem que fazer uma ponte menor aqui ó tem que tirar essa ponte caramba mano tira aqui tem que usar essa ponte aqui ó que eles não conseguem fazer bom apesar que agora que eu já removei a ponte vou colocar aqui né agora que já fez agora põe aqui ó pronto é por isso que eles não estavam conseguindo construir o final lá então é esse é um problema das pontes né essa cordinha lateral aqui que não deixa entrar pela lateral aqui é bem ruim e aí eu tava pensando aqui ó já que eu vou extrair tudo isso aqui e não tem tanto assim aqui também né mas tem o suficiente pra começar é cadê o smelter aqui o negócio de aqui ó metal eu preciso de mais ciência liberar aqui ó pra voltar a fazer ciência que eu vou fazer já aqui ó neste ponto trezentinho de ciência só é que eu tinha dado uma segurada na produção de ciência né que tava de boa e o papel? não saiu o papel ainda? ah parou porque faltou a engrenagem tem que esperar acabar a seca agora não vai ter jeito deixa eu destruir tudo isso aqui com dinamite cara isso aqui vira uma piscina gigante né e aí eu controlaria os tipos de água com comportas esse seria o ideal eu preciso fazer também a energia vento né pra essas horas ah faltou aqui ó faltou a rua por isso que eles não chegam lá em cima pra trabalhar aí pronto tem acesso lá pra cima tudo pesquisa já tá atorando já já eu tenho trezentinho de pesquisa e aí eu libero a parte do smelter que é meio caro né em termos energéticos ele gasta duzentinho com dois e ele gasta a sucata pra fazer ele ó vou liberar aqui agora libera filho aí pronto eu vou colocar hum caramba o bicho é grande assim? e onde é que eu colocaria a energia? putz dá pra pôr uma roda aqui do lado né não é isso? é isso hehehehe aqui ó na verdade o ideal seria eu colocar duas pelo menos né porque esse aqui produz 135 cavalos por metros cúbicos né por segundo acho que essa é a é a conta eu colocaria uma aqui e uma aqui pelo menos duas muito rápido já estão até construindo já só que aí eles não vão chegar nessa aqui ó mas com essa fluidez de água aqui com certeza vai dar conta colocar pra chegar lá embaixo uma escadinha aqui e depois que eles terminarem aqui eu já coloco minha fabriqueta aqui ó aqui eu já posso extrair seiva já tá vendo? dos pinheiros aqui em cima só que eu acho que eles vão morrer durante o período de seca né eu preciso ruxar isso aqui tá? de qualquer maneira do aço aqui porque eu preciso do aço pra travar aqui ó inclusive vamos continuar puxando aqui deixar as diagonalzinha livre e travar até aqui ó aqui aqui e aqui aí eu consigo finalizar até lá no fundo removendo essas árvores aqui pode remover tudo pronto construíram aqui boa olha aí é eu tinha que tirar isso aqui né pra encaixar aqui perfeito colocar ali um uma conexão energética tá produzindo quantos cavalos isso aqui beleza tá produzindo mais que a metade do que precisa os dois no período de cheia vai dar bom o bom é que isso aqui vai continuar funcionando mesmo no período de seca né porque a água poluída vai continuar fluindo por aqui de seca não desculpa de água poluída mas já começaram a extração já ó porque eu vou precisar de qualquer maneira né pra construir o treco aqui aí ó construiu e aí eu coloco esse cabra aqui agora ó pimba sucata tem engrenagem tem e tábua tem só falta a rua aqui pra o castor conseguir entrar prioridade máxima nesse trabalho aqui eu vou querer e tem o castor ferido mas ele deveria tá na caminha aqui né cadê quem é que tá ferido aí já tá tranquilão ó aí ó já ele se cura show de bola 1k de madeira armazenada medicina já tá rolando já tá rolando medicina ó já temos medicina armazenada papel né já tá sendo produzido então aí ó agora sim pô agora vai que que falta aqui só falta sucata de metal que estão entregando muito rápido e as engrenagens que eu devo ter disponível já sendo fabricado aqui ó bom galera é isso né próximo episódio a gente já começa já a contenção de poluição desse lado de cá eles já estão construindo aqui essa parte e aí eu vou precisar passar por aqui com uma uma escada aqui assim ó que eu vou ter que descer aqui para construir a contenção ó não preciso realmente que a rua siga no cantinho aqui tá mas eu vou fazer no cantinho para ficar legal aqui ó até aqui eles vão ter que fazer contenção de poluição mas é que aqui também vai uma né é verdade vai uma contenção aqui ó é acho que no próximo episódio eu tenho que focar de fato no meu pátio industrial né porque agora eu já vou começar a extração de de água poluída o armazenamento e a produção de dinamite porque eu já vou ter água poluída o suficiente e aí para produzir dinamite no caso aqui ó 30 blocos é para fazer a dinamite aqui também precisaria do metal estava viajando é porque eu fiquei vislumbrado com utilizar só a água poluída né para fazer a dinamite mas é isso galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio aqui vai estão entregando as engrenhas já vai terminar a gente se vê lá valeu falou tchau tchau